E ministros brasileiros se encontraram hoje com seus colegas alemães para discutir assuntos prioritários para os dois países. Na reunião no Ministério do Trabalho e Emprego foram tratados temas como distribuição de renda, buscando a valorização do salário mínimo, trabalho decente e o programa de proteção ao emprego, que fornece alternativas aos empresários para redução de custos sem corte de vagas. No Ministério da Saúde foi assinada uma carta de intenções, que formaliza os compromissos e define uma agenda de ação conjunta em temas priorizados pelos dois governos, como parcerias, intercâmbio de informações em áreas como biotecnologia e regulação. Nós queremos aperfeiçoar os processos de descentralização das ações de vigilância sanitária, de fiscalização, de aprovação de registro de fábricas que produzem medicamentos, produtos para a saúde. A Alemanha tem uma grande experiência nesse sentido. Inclusive, nós muitas vezes temos que compartilhar, tanto eles têm que vistoriar fábricas brasileiras, como nós temos que vistoriar fábricas na Alemanha para poder fazer o registro de produtos. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, e o vice-ministro da Educação e Pesquisa da Alemanha assinaram acordos de cooperação em bioeconomia, pesquisa marinha e terras raras, substâncias usadas na indústria de tecnologia. Além disso, a continuidade da parceria em torno do Observatório de Torre Alta da Amazônia foi garantida. A torre tem 325 metros de altura e será usada para a observação do clima na floresta. Nós também podemos oferecer a contrapartida na área de bioeconomia e de biotecnologia dos nossos institutos, das nossas empresas, do nosso conhecimento. E os alemães entram também com o seu conhecimento, com as suas empresas, naquilo onde eles dispuserem de um nível de conhecimento maior do que o nosso. E nós cooperaremos naquilo onde o nosso nível de conhecimento, de informação, pelo menos, soa maior do que o deles. E os recursos devem ser proporcional à disponibilidade de cada um. E após a reunião com o vice-ministro da Defesa, o alemão, o ministro Jacques Wagner falou sobre os acordos na área. Nós fizemos uma declaração conjunta, não tem nenhum programa, vamos dizer, pré-pautado. A declaração, ela é também uma declaração que aponta a cooperação na área de missões de paz, que nós estamos junto com os alemães no Líbano, na missão da Unifil. E essa é uma preocupação deles, por conta de tudo que está se vivendo na Europa. Eles têm um processo de acordo conosco no desenvolvimento de lançadores de microsatélites. E se abriu a possibilidade também na área de manutenção de submarinos e de desenvolvimento de tanques, porque nós já usamos tanques alemães em Leopard. E a gente firmou a posição que nós temos interesse não só de ser compradores, mas desenvolver produtos em conjunto onde haja transferência de tecnologia. Também foram apresentadas às autoridades alemãs questões técnicas das concessões de rodovias e ferrovias do Programa de Investimentos em Logística. Além disso, foram assinados acordos para a formação de estudantes, intercâmbio de tradutores e ensino da língua alemã nas escolas.